No vídeo de hoje, uma atividade bem simples para trabalhar as formas geométricas. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Najara. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também ative o sininho, assim você ficará sabendo quando tem vídeo novo aqui do canal para você. Então vamos começar a atividade de hoje? Nessa atividade, uma atividade bem simples, fácil, onde a criança vai participar e fazer todo o processo da atividade e ir trabalhando as formas geométricas. Olha que bacana! Uma atividade aí que vai estimular a coordenação motora, a percepção visual, a noção espacial, o raciocínio, a atenção, concentração. Olha quanta coisa! E olha os materiais que nós vamos utilizar hoje. Vamos utilizar duas folhas, uma colorida e uma folha branca. Vou utilizar também aqui como molde esses sólidos, essas formas geométricas aqui do bloco lógico, né? Então tem o quadrado, tem o retângulo, o triângulo e o círculo, tá bom? Você pode utilizar até outro objeto, qualquer outro objeto que tenha esse formato, combinado? Dessas formas geométricas. Cola, canetinhas e tesoura. Somente isso. Vamos começar? Então, a primeira etapa. Nós vamos aí fazer várias etapas dessa atividade, tá? Onde todas elas você pode estimular fazendo com que o seu aluno faça, participe de todo o processo. Tudo bem? Então vamos lá. Na folha colorida, nós vamos pegar aí os blocos, tá? Os blocos lógicos, vamos começar aí pelo quadrado e aí com o lápis ou até mesmo a canetinha, você que sabe. Vou até fazer já com a canetinha que fica melhor de você aí de casa poder ver melhor aí, tá bom? Vou utilizar a canetinha e vamos desenhar o formato de cada forma geométrica. Então vamos lá. Começando aqui pelo quadrado, vamos desenhar o quadrado e aí vamos fazendo de todas as outras formas, tá bom? E aqui está. Desenhei aqui todas as formas geométricas utilizando como molde aqui os blocos lógicos, combinado? E olha aí, dá para a própria criança fazer, não é mesmo? Pronto. Desenhei a forma geométrica, agora vamos recortar. Olha aí, trabalhando a coordenação motora fina. Vai pedir para o aluno recortar com muito cuidado. Recorta e vai deixando aí do ladinho. Prontinho, já recortei. Vou deixar aqui para jogar no lixo depois. Agora, recortamos as formas geométricas, certo? Agora, vamos pedir aí para o aluno, para a criança, recortar desta forma, em pé e deitado, tá? Então, todas as formas geométricas, ela vai cortar em pé e deitado depois. Tudo bem? Então, dois recortes. Vamos começar por partes. Vamos começar pelo quadrado. Então, vamos fazer aí um recorte aí no meio, em pé. E depois, vamos sobrepor aqui uma ou outra e vamos fazer um recorte deitado. Olha aí! Ficou em quatro partes. Agora, vem a atividade, a última parte da atividade. Vamos pedir para o aluno colar. Você recortou e agora vamos montar como se fosse um quebra-cabeça. Olha que bacana! Agora, como que eu monto um quadrado? Como que é o quadrado mesmo? Vamos relembrar as etapas? Então, você fez o molde do desenho, né? Fez o desenho do quadrado. Como que faz um quadrado? Aí, pede para a criança própria fazer aí com o dedinho na folha para você ver. Como que é um quadrado, né? Fazendo aí com o dedinho. Então, agora, vamos montar as peças desse quadrado. Olha que legal! Vamos aí já colando. E aí, o aluno vai colando as pecinhas. Opa! O aluno vai colando as pecinhas, montando o seu quadrado. Olha que legal! Prontinho! Montei um quadrado. Será que ficou um quadrado mesmo? Vamos conferir? Nega lá o bloquinho lógico e vamos confirmar. Ficou um quadrado? Ficou um quadrado. Boa! Olha que legal, né? Então, vamos fazer isso com todas as outras formas geométricas. Agora, o círculo. A mesma coisa. Vamos recortar aí em pé, né? E depois, vamos juntar aqui, sobrepondo uma outra e deitado ao meio novamente. Ao meio e ao meio. Ficou aí quatro partes desse círculo. E agora, como que eu vou montar o círculo? Fazendo o mesmo processo. Como que faz o círculo? Como que você desenhou? Ah, foi dessa forma? E agora, como que você vai colar? Aí, vamos colando. Colei! Colei aqui o círculo. Olha que bacana! Uma atividade aí, pessoal, bem bacana para trabalhar não só o reconhecimento das formas geométricas, né? Mas como fazer, quantos lados tem aí, por exemplo, um quadrado. A criança já vai contando, vai montando e montando um quebra-cabeça super fácil como esse. A gente está aí melhorando o raciocínio dela. Olha que bacana! Vamos terminar de fazer aí com o triângulo e com o retângulo. Olha como que eu resolvi cortar aqui diferente o triângulo. Cortei aqui a ponta do triângulo, tá? Lá em cima. Cortei. E depois, cortei aqui ao meio a base dela. Olha aqui, ficou aqui três partes desse triângulo. A mesma coisa. Vamos montar agora. Agora, prontinho, realizei aí toda a colagem, toda a montagem e colagem do quebra-cabeça das formas geométricas. Lembrando que o próprio aluno participou aí, fez todo o processo dessa atividade, as várias etapas, não é mesmo? Olha aí, depois de colar, a gente pode pedir para ela colocar aí, achar as formas aqui, as formas geométricas com sólidos encaixando aqui uma em cada parte, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade muito fácil. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e curta o vídeo. Tchau, tchau, gente!